Oi meninas, tudo bem com vocês? Desculpa o sumiço, foi um sumiço daqueles mesmo, bem longo, desculpa a minha cara também, batido, hoje é domingo, eu tô aqui de boa em casa, resolvendo umas coisas, fazendo algumas papeladas e eu acabei de entrar aqui no canal e eu vi que tem muito tempo que eu não posto nada. E eu só vim dizer pra vocês que tá tudo bem, eu não tenho nenhuma novidade a respeito de tratamento, minha vida tá uma correria danada com o trabalho novo, eu não tenho tempo pra quase nada, tô só aprendendo, né, tô com essa cara assim, porque hoje eu, geralmente meu domingo ou sábado, quando meu marido não tem casa, é meu dia de ficar sem maquiagem, então tô à vontade em casa. Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Nada aconteceu de diferente, né, a única coisa que eu tive foi um procedimento porque o médico encontrou algumas alterações no meu papo anicolau, então eu tive que fazer um procedimento junto com o meu ginecologista, mas a respeito da infertilidade, nada aconteceu, eu continuo com os mesmos problemas. A diferença é que no mês de fevereiro, se eu não me engano, eu fui no fevereiro? Não me lembro agora. Mas eu tava seis meses sem menstruar, então eu fui ao ginecologista, né, na consulta normal pra fazer o papo anicolau, e eu conversei com ele, falei pra ele que eu tava seis meses sem menstruar, Então, depois disso, ele me deu a progesterona, aquela de 10mg, pra tomar por 12 dias, depois disso a minha menstruação veio, então eu tive sim, o ciclo, meu ciclo começou em março, no início de março, aí eu fiquei sete dias, Mas logo depois, tipo assim, no dia 20, eu acho que eu fiquei bem no inicinho mesmo de março, e logo depois, na semana seguinte, eu tive uma semana, né, que eu pude treinar, né, pude tentar, e depois, na outra semana, quando eu ovularia segundo o meu calendário, o aplicativo que eu uso, né, pra acompanhar o meu ciclo, Eu tive que fazer esse procedimento no médico, e o médico me deixou três semanas sem fazer nenhum tipo de relação sexual, ou nem tem, ou alguma outra coisa. Aí, o que acontece? Ele disse pra mim que eu teria que esperar ficar três semanas, né, sem nenhuma atividade sexual, e eu deveria voltar lá no dia 20, não, dia 10 de abril, que é amanhã. Então, amanhã eu vou voltar lá, sendo que, que dia que foi? Sexta-feira, sexta-feira, deixa eu ver lá, me olhar aqui no calendário, eu tô com muita dor aqui em frente. Sexta-feira foi dia 7, então, no dia 7, minha menstruação tava atrasada há três dias, que eu deveria ver no dia 4, mas ela não veio, então, no dia 7, eu, ela veio sozinha, o que foi um milagre, assim, pra mim, foi muito bom, porque eu tenho um tempão que eu não ficava, né, vocês sabem aí, uma vez que eu falei com vocês aqui, eu falei que eu tava um tempão sem, sem menstruar. Mas, enfim, deu tudo certo, veio tranquilo, veio sozinha, é, eu fiquei muito feliz, muito agradecida. A luz não tá me favorecendo, já não tô bonita, a pessoa com essa luz horrível na cara parece que eu tô doente, mas não, tô bem. Então, amanhã eu vou no médico, né, pra saber como é que estão as coisas, e aí, é, eu vou, eu volto aqui depois pra falar pra vocês como é que foi, o que que o médico falou. Eu provavelmente deva começar esse vídeo agora e terminar amanhã, depois que eu terminar o vídeo, ou depois que eu sair do médico, só pra deixar vocês sabendo. E como eu tô fazendo umas papeladas de documento e tal, tá na hora de eu renovar meus documentos aqui, então, eu tô bem, mas eu estarei fadada do que nunca. Mas eu tô bem, sim, graças a Deus. Eu, infelizmente, esse ano não vou poder ir no Brasil pra visitar minha família, o que é triste, né, mas por causa do trabalho eu não vou conseguir ir. Mas vale a pena, né, porque é um bom trabalho, então, é, minha família tá, entende que eu não vou poder ir. Bom dia, meninas, tudo bem? O nível está tudo bem. Acabei de acordar, praticamente, né, estou indo ao médico, como eu falei com vocês ontem, com aquela minha cara de dormir, de sono. Hoje eu ainda continuo meio largadinha, né, porque meu cabelo realmente não estava afim de trabalhar ou de ir pra qualquer lugar. Meu suporte da câmera não tá afim também, tá torto. Mas fazer o quê, né, a gente faz o que a gente pode. Mas e aí, como é que foi o domingo de vocês? Meu domingo foi bom. Meu cabelo podia estar mais bonitinho, né, mas enfim. Meu domingo foi bom, meu final de semana inteiro foi bom, né. Sábado, é... Aqui na cidade onde eu... Uma das cidades aqui, ao redor da cidade onde eu moro, É a cidade onde meu marido trabalha, sempre tem algum festival de alguma coisa, sabe? Eles sempre estão competindo pra alguma coisa. Competição de comida, competição de cerveja, competição de quem tem a melhor carne de porco, tem tudo isso. Quem tem o melhor churrasco da cidade. E é divertido porque é diferente, sabe? E aí, esse final de semana teve um festival de cerveja artesanal. Eu não bebo, né? Eu não bebo, mas eu sou motorista, né? Oficial. E aí... Eu... E meu marido e nós fomos. Aí quando chegou lá, a gente... Tá meio vazio, tinha só algumas pessoas lá. Quando eu olhei pra trás, assim, tinha duas barraquinhas de comida, né? Aí quando eu olhei, assim, pra barraquinha de comida, eu vi uma bandeira do Brasil. Eu falei, o quê? Não acredito. Só tinha duas barraquinhas. Aí eu fui lá, perguntei se a comida era brasileira, eles falaram que era. Aí eu perguntei se eles eram brasileiros, eles falaram que eram brasileiros. Aí... Eu comecei a falar português, porque eu tô toda feliz, né? Porque só foi meu marido, a gente não foi com ninguém. Então eu fiquei feliz, assim, sabe? De ter comida brasileira, já fiquei feliz. Já me senti em casa. Eles estavam fazendo crepe. E aquele crepe com gostinho brasileiro mesmo, sabe? De linguiça calabresa. Ai, é uma delícia. Ainda tinha Guaraná, ainda por cima, na cidadezinha onde meu marido trabalha. Que aqui não tem, né? No mercado não vende. Você só encontra Guaraná aqui nos mercados brasileiros. Nossa, as pessoas estão indo tão rápido. Dirigindo tão rápido. Eles estão, todo mundo me passando. E eu tô... E a... O limite de velocidade aqui nessa pista... Desculpa eu cortar o assunto. Eu acho que a 50. Eu estava indo a 57. E parecia que eu estava indo a 10. Porque todo mundo me cortando. Mas, enfim. Aí, eu fui comer o crepe deles. Comi um salgado. Aí, depois eu fui lá comer um de doce de leite com morango e coco ralado. Uma delícia também. Bebi duas, duas latinhas de refrigerante. De Guaraná, né? Porque quando você encontra Guaraná aqui, você tem que tomar. Claro que se eu for lá em Orlando, no mercado brasileiro. Eu vou achar um montão de Guaraná lá, né? Mas, assim, achar em uma barraquinha é, tipo, muito, muito raro. E aí, esse foi o meu sábado. Depois disso, a gente veio pra casa. É... É, a gente veio pra casa. Aí, a gente... Ah, na sexta-feira, eu cheguei do trabalho. Meu marido estava expirado. A gente tinha lavado... A gente tinha começado a lavar roupa. Quando eu cheguei... Eu mal cheguei em casa. Ele já falou que a gente ia sair pra jantar. Olha que eu tô feliz. Diferente, sabe? Aí, a gente foi pra um restaurante... É... Chinês. Chinês? Chinês. Não, japonês. Que eu gosto. Aí, a gente foi. Dá uma delícia. Comemos... Só que, assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tô comendo tanto, sabe? Antigamente, eu ia comer tudo. Dessa vez, eu meio que... Não comia a comida toda. Trouxe pra casa. Mas acabou que tá na geladeira até hoje. Que eu completamente... Eu esqueci completamente. Mas, enfim... Aí, tá, beleza. Aí, sábado foi o que eu te falei pra vocês. Do festival. Depois do festival, a gente veio pra casa. Ele tava cansado. Porque ele... Quando ele... Meu marido, quando ele bebe, ele fica cansado. Onde você fica? Não sei. Ele dá um cansaço depois. Aí, ele tirou um cochilo. Eu fiquei vendo o YouTube. Fazendo algumas coisas. E aí, foi aí que eu notei que tem um tempão que eu não gravo. Tem um tempão que eu não gravo nada pra vocês, né? Mas é porque... O que acontece? Eu não tenho nenhuma novidade a respeito do tratamento, né? E aí, tipo assim... Eu não tenho uma vida tão interessante dessas blogueiras, sabe? Que elas tenham outras coisas pra fazer. Que os vlogs delas são interessantes. Meu vlog não vai ter nada. Aí, tipo... Com certeza. Se você não vai ligar o YouTube, vai ver um vídeo, tipo... Que não tem graça, sabe? Não tem nada pra mostrar. A maioria das vezes eu fico em casa. Coisa que eu gosto de fazer. Eu adoro ficar em casa. Relaxando. Vendo vídeo no YouTube. O meu Facebook. Batendo papo com o pessoal no WhatsApp. Da minha família. Do grupo. Dos grupos, né? No geral. E... Não saio muito, sabe? Quando eu saio, tipo assim... Eu não me sinto confortável pra fazer vlog. De filmar na frente das pessoas. Eu não sou tão desenvolta assim. Eu nem sei se desenvolta é uma palavra. Mas, enfim. Bom, como eu falei pra vocês também... Acho que um pedacinho ontem... Que eu gravei... Que eu gravei... Minha situação ficou muito tempo atrasada mesmo. Muito tempo. Fiquei seis meses sem nada. Seis meses sem sentir nem sinal. E aí, quando foi... Sexta-feira... Eu tava fazendo minhas... Começando a fazer minhas papeladas, né? Porque tá na hora já de fazer... De renovar os meus documentos daqui. Então, eu tava resolvendo essas coisas. E aí eu senti, tipo assim... Não foi uma cólica, cara. Foi só um desconfortozinho, sabe? Aí eu continuei sentada fazendo minhas coisas. E eu falei... Ah, vou fazer xixi. Perci, né? No banheiro. Ah, vou fazer xixi. Menina, quando eu fui no banheiro... Que eu olhei... Eu tava toda suja. Até tive que chamar meu marido pra me ajudar. Tipo assim... Ah, eu chamei ele. Pediu pra ele trazer outra calcinha pra mim, né? Que a minha tá lá... Nojenta já. Desculpa aí o excesso de informação. Em inglês eles falam TMI. Mas se você tá aqui... Se você assiste vídeos tentantes... Você sabe que você vai ouvir essas coisas nojentas. Que faz parte da vida, né? Faz parte do corpo da mulher. Enfim. Aí, beleza. Depois disso... Mas é tipo assim... Sabe quando você... Quando você fica menstruada. Que você sente... Que você tá toda sensível, sabe? Eu acho que tem a ver com o colo do útero. Alguma coisa. Porque quando você tá naqueles dias, né? Eu acho que o seu colo do útero ele abre. Sei lá. Tipo assim... Eu não sei. Não sou médica. Mas é como eu o sinto. E aí parece que você sente toda sensível. Aí que você fica inchada. Engraçado que eu não senti isso essa vez. Tanto que eu nem percebi que eu tinha ficado. Na sexta-feira. E todos esses dias foi assim. Parece que o colo do meu útero tá fechado. Sabe? Eu não me senti sensível. Como eu me sinto todas as vezes por dentro. Assim. Quando eu vou... Tudo naqueles dias. Foi muito estranho assim. Sabe? E não foi tanto. Tanta coisa. Sabe? Se o sol tiver aí no meu rosto. Desculpa, gente. Não tem nem como eu evitar. Porque a luz tá vindo toda daqui. Dessa janela. Mas enfim. E aí... Eu achei estranho, sabe? E foi um fluxo pouco assim. Estranho. Muito estranho. Mas enfim. Eu estou no meu caminho do médico. Como eu falei pra vocês. Eu fiz um Papa Nicolau. E esse Papa Nicolau. Ele veio com algumas alterações. O médico falou que... Apareceram algumas células cancerígenas. No meu Papa Nicolau. Deu positivo pra algumas células ruins. E aí ele sugeriu que a gente fizesse um procedimento. Não tão invasivo. Pro consultório mesmo. É tipo como se fosse... Não é uma cauterização. Eu não sei se é a alteração que se fala. Mas é tipo... Ele praticamente congelou o colo do útero, sabe? É como se fosse uma pistola, assim. Que ele coloca. E ele encosta. No colo do útero. E aí aquela pistola... Ela congela. Como se ela tivesse nitrogênio líquido dentro dela, sabe? E aí ela congela muito rápido. Então ele botou ali... E... Pra congelar essas células ruins. E aí ele falou que depois... Que essas células ruins... Elas forem cicatrizando, né? Depois que a área estiver cicatrizada... Que... Depois que a área estiver cicatrizada... Você pode... Ih, demole. Não era muito entendo virado aqui, não. Demole agora. Feio mesmo. Esqueci que eu tô indo ao médico. Mas enfim. Depois que cicatrizar a área... As células crescem. Elas se recuperam. Então... O médico falou que vai dar tudo certo. E aí ele me deixou em resguardo. Por três semanas, né? E ele disse pra mim que... Eu não poderia fazer nenhum... Nenhum tipo de exercício brusco. Ou não podia ter nenhum tipo de relação. Por quê? Por quê? Como é que fala? Por três semanas, né? Por quê? Pra cicatrizar ali a parede do outro. Ele falou que eu não queria que eu não tivesse nenhum tipo de... Não é que você não possa namorar, né? É porque ele acha... Ele disse pra mim, né? Que você tem que... Se você estiver namorando lá e... E o... É... Encostar, né? Eu ia falar o nome, mas não tem necessidade. Você já sabe o que eu tô falando, né? Se eu tiver relação sexual e encostar na parede do outro. Pode ter algum tipo de ferimento ou machucar. E vai estar sensível à área. Mas enfim, o procedimento em si foi doloroso. Porque não teve anestesia. Eu fui preparada pra dor. Pra dor. Porque eu sei como é que eu sou, assim, sensível pra dor. Às vezes, né? Não com tudo, mas às vezes. Principalmente coisa interna. E ele tinha falado pra mim que era pra mim ficar tranquila. Que as pessoas só sentem uma cólicazinha quando elas saem do consultório. Eu senti cólica já na hora que ele tava fazendo o procedimento. E assim que eu levo que ele terminou, eu tava com uma cólica surreal. Bem, não era tão zoinha assim, mas... Foda de dizer, gente, o sol está aqui, ó. Bem... Bem na minha... No meu rosto. O que vocês não vão conseguir me ver direito. Tá, né? Vou aqui só pra me dar pra... Tá vendo? Mas enfim. E aí, hoje, fazem três semanas, né? Que eu fiz o procedimento. E aí, eu tô voltando nele. E o problema é que eu ainda tô naqueles dias, né? Então vai ser meio complicado. Meio constrangedor. Vou ter que tirar minha mão que eu vou ter que virar aqui. Mas... É ouvido, né? Eu vou ter que... Fazer assim mesmo. Que ele vai ter que me examinar. Ele não disse nada de eu não poder... Vim aqui se eu tivesse ainda, né? Naqueles dias. Ele só falou pra mim que não poderia usar absorvente interno. Então... É isso. Cheguei aqui agora no estacionamento. Falei pra caramba com vocês. E aí, é... Assim que eu sair da consulta, eu volto e gravo pra vocês. Um beijinho. Partiu, Neguim. Você não pode ser capaz, você foda. Ai, fala sério Oi meninas, voltei Hoje já é quarta-feira Depois que eu saí da consulta Eu não consegui voltar aqui Porque eu fiquei ocupada Eu tive que correr de volta pro trabalho Mas eu só vim dizer pra vocês Que tá tudo bem Que o médico já me liberou Ele disse que tava tudo bem Que tava cicatrizando legal E agora eu tô bem, tô livre Agora eu posso pelo menos voltar a ter minha vida normal Até voltar a tentar Se a gente quiser Então é isso Eu espero que vocês fiquem bem Desculpem a demora E a gente se fala no próximo vídeo Um beijo, tchau